Volta à Espanha 2019, etapa 7, 8, 9, 10. No último vídeo que eu fiz sobre a Volta à Espanha, quem estava com a camisa vermelha era a de Lantenos, da Bahrein Merida. Após a sexta etapa, nós tivemos quatro etapas, quatro ciclistas distintos usando a camisa vermelha. Isso mostra que a Volta à Espanha está bem competitiva e completamente aberta. Existem quatro ciclistas que estão revezando as quatro primeiras posições. Em alguns momentos aparecem alguns outros ciclistas por conta de alguma fuga bem sucedida e isso tem acontecido de uma forma frequente na Volta à Espanha 2019. Só que esses quatro ciclistas que estão protagonizando a Volta à Espanha, Primos Roglic, Miguel Anguilopes, Nario Quintana e Alejandro Valverde, esses são os caras até o momento. Falando a partir da etapa número 7, 182 quilômetros, cinco montanhas com final, montanha categoria 1. Diga-se de passagem, eu arriscaria dizer que foi um dos grandes momentos do ciclismo na história. Os quatro ciclistas que estão protagonizando a Volta até então, Volverde, Miguel Anguilopes, Roglic e Nario Quintana. Os quatro subindo os quilômetros finais da montanha categoria 1 extremamente dura, os quatro fazendo o máximo, ninguém conseguindo fazer muita diferença ou tendo perna para fazer algum ataque. O que eles fizeram foi literalmente um duelo para ver quem conseguiria fazer, não diria diferença de tempo, mas quem conseguiria ganhar esse desafio, essa demonstração de força ou de potência. Foi sem dúvida nenhuma muito bacana, eu acho que vale a pena assistir a etapa número 7. No final das contas, o Alejandro Valverde foi o cara que venceu a etapa. Então a classificação geral após a sétima etapa ficou Miguel Anguilopes, a 6 segundos Primoz Roglic, a 16 segundos Valverde e a 27 segundos Nario Quintana. Na etapa número 8, foram 167 quilômetros, um dia de sobe e desce aonde a fuga poderia ser bem sucedida, foi isso que aconteceu. Saiu um grande número de ciclistas na fuga, eles conseguiram fazer a diferença. O ciclista da Sunweb, Nikias Ardet, foi o vencedor da etapa. E quem assumiu a camisa vermelha, que também estava na fuga e era o melhor colocado na classificação geral, foi o Nikolas Edet da Cofidis. E quem também estava nessa fuga foi o Dylan Tenos. Então após a oitava etapa, houve essa bagunça da classificação geral, quando o Nikolas Edet da Cofidis assumiu a camisa vermelha, com o Dylan Tenos, que voltou a ficar bem colocado, após ter perdido a camisa na segunda colocação. E daí se manteve lá o quarteto inseparável de bem colocado Miguel Anguilopes, Primoz Roglic, Valverde e Nario Quintana. Só que tudo voltou ao que era normal na nona etapa. Cinco montanhas novamente, um final em alta montanha. Vitória do jovem TJ Bokark, da UAE, que foi o que conseguiu fazer a diferença. Aliás, esse moleque é muito forte, eu acho que ele tem 20 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim. O segundo colocado foi o Nario Quintana, que conseguiu abrir um pouco de diferença do Primoz Roglic, do Valverde. O grande beneficiado foi o Nario Quintana, que assumiu a camisa vermelha, com o Primoz Roglic em segundo, Miguel Anguilopes em terceiro, e o Valverde em quarto. Então voltou a ficar os quatro ciclistas brigando pela classificação geral, com uma diferença de tempo muito pequena. Na etapa de hoje, décima etapa, um contra-relógio individual de 36 quilômetros. Aí a gente volta para o velho paradigma, quanto ótimo escalador você seja. No modelo de hoje, se você não é um ótimo, se você não tem um ótimo contra-relógio, a situação fica bem complicada. E sem dúvida nenhuma, entre os quatro colocados até então, Primoz Roglic é o, de longe, o que tem o melhor contra-relógio. Ele ganhou o contra-relógio com uma performance excepcional, o Alejandro Valverde, que ficou na décima terceira colocação, perdendo 1 minuto e 38 do Primoz Roglic. Após o contra-relógio individual, classificação geral. Primoz Roglic assume a camisa vermelha, Alejandro Valverde na segunda colocação a 1 minuto e 52, Miguel Anguilopes 2 minutos e Nairo Quintana a 3 minutos. Ou seja, o Nairo Quintana, ele é um ótimo ciclista para grande volta, é um ótimo ciclista para lutar pela classificação geral, só que infelizmente as grandes voltas possuem contra-relógio. E o contra-relógio dele definitivamente é algo que parece que não vai evoluir. O Nairo Quintana, ele está com a transferência confirmada para a equipe Arkea, outro ciclista que é impressionante, eu vou fazer um vídeo sobre isso, Richard Carapaz foi contratado pela Ineos. A Ineos não perde tempo, a Ineos já está construindo ou já construiu a próxima geração de grandes ciclistas, incluindo o atual vencedor do Tour de France, Egan Bernal. Como eu havia falado lá na etapa número 7, que eu acho que foi a etapa mais emocionante, ou o final de demonstração de força entre quatro ciclistas, eu disse que o Alejandro Valverde, ele não está lutando pela camisa, pela classificação geral, o que pode parecer um contrassenso, porque afinal de contas, nesse momento, ele está na segunda colocação e ele deveria lutar pela classificação geral. Mas por algum motivo, o Samuka aqui sempre pega no pé da Movistar, mas parece que não sou só eu que não entende a estratégia ou o tipo de comportamento dos ciclistas da Movistar, porque assistindo a competição, diferentes comentaristas, eles também não entendem por que que eles não priorizam e focam num determinado ciclista. Ou é o Valverde ou é o Nairo Quintana. Mas pelo que parece, eles vão tomando decisões ao longo das etapas. Então, nesse momento, o Valverde deveria lutar pela classificação geral, mas não sabemos o que acontecerá, mas não sabemos o que acontecerá. Primos Roglic é o grande favorito, Primos Roglic é o grande favorito, mas acabaram os contra-relógios, ou pelo menos o Miguel Angelopes tem muito o que fazer para conseguir fazer a diferença, assim como o Nário Quintana e o Alejandro Valverde. Volta à Espanha completamente aberta. É isso aí. Tchau, até o próximo vídeo com algumas etapas da volta à Espanha. Tchau.